TV Artilheiro Professor, tudo pronto? Só aguardando aí a hora e o momento aí para estrear nesse campeonato cearense? Pronto. A equipe está preparada para a estreia. Nós temos ainda algumas dúvidas em relação a algumas documentações, em relação a parte logística, né? Que envolve toda essa parte burocrática. Estamos aguardando um ok. Da nossa direção para sabermos realmente se nós podemos contar com todos os atletas disponíveis para o jogo. Essa dúvida deixa o treinador assim, sempre tem essa obrigação de ter o plano A e o plano B. Mas num caso como esse, assim, que fica aguardando alguns resultados que não dependem de você. Assim, fica nessa obrigação e fica sempre com o pé atrás para saber se essa é, de fato, a equipe que você vai poder iniciar o campeonato? É, toda a estreia de uma competição, sempre existe essa burocracia em relação à documentação. Você sempre acaba perdendo um ou dois jogadores porque existe um processo de liberação. Então você acaba tendo essa expectativa e aguardando uma posição do clube ou até do clube que jogou o atleta anteriormente. Então você, na realidade, ainda não tem uma composição, uma definição. Você imagina uma equipe, né? Mas de repente você tem que alterar devido a esses problemas extra-campo. O senhor tem treinado no 4-4-2. E aí, assim, o torcedor ele fica sempre naquela expectativa de como é que a equipe vai entrar em campo. Tem o Mota como titular? Olha, ainda não temos ainda definição em relação ao que eu te falei, né? O Mota faz parte da equipe, é um grande jogador, ajudou muito a equipe em 2017. Hoje é uma nova etapa com outros jogadores. Ele está brigando para o seu espaço, né? Então nós vamos aguardar alguma posição em relação ao que eu te falei anteriormente para nós definirmos se ele pode jogar ou ser uma opção. E como é que você pensa esse ataque? Um ataque que possa realmente fazer gols. E um ataque que possa absorver o que nós fizemos durante o treinamento de 30 dias. Que eles possam ter absorvido o que nós fizemos no dia a dia e põe em prática no jogo. Bacabal e Soares, seria essa a primeira opção? Vem jogando os dois nos jogos que nós fizemos preparatórios. Na realidade, os dois foram os jogadores que eu optei para isso, né? Mas, até quarta-feira nós temos ainda alguns dias, dois dias. Alguns dias não, temos 48 horas e pode alguma coisa acontecer. TV Artilheiro Obrigado.